Todos juntos no momento especial a todos os populistas. Todos os cascões bem altos, todos os cascões! Amém! Mais forte! Mais forte ainda! Mais forte ainda! O teu amor é só doente E quando a lua, o meu irmão, a lua, a lua, a sempre uma grande E o teu amor é só doente E o teu amor é só doente ... Vamos engarrar as principais da Curva-Sul Todos juntos vamos Indianairs plásticos A todos os populaicos vamos ligar os nossosило-macos Vamos ligar as mãos-modernas ao teleno-macos Vamos principriar as estrelas. Aye já o balado! As bandeiras, o espaço de espalhar com as lanternas em todo o estado! Vamos ligar as lanternas! Queremos receber os nossos jogadores, com todo o estado iluminado! Vamos ligar as lanternas! Queremos mais lanternas! Mais lanternas! Lá em cima! Lá em baixo, em todas as bancadas! Todos os esportivistas, vamos ligar as lanternas! E você espera-se esse fantástico jogo! Elvalade! A Champions! Sporting! Elvalade! Um jogo fantástico! Crudeco! Fleteco! trying garantir o conteúdo para36! Os Sportingistas com todas as lanternas, vamos receber a equipa do Sporting Clube de Portugal! Os Sporting Clube de Portugal Os Sporting Clube de Portugal Os Sporting Clube de Portugal Os Sporting Clube de Portugal